No vídeo de hoje eu vou conseguir trazer de volta meu pai pra nossa dimensão e também vou aprender técnicas com meu amiguinho que tem umas técnicas muito interessantes Mas também Madara vai aparecer e vai seguir trevo pra essa dimensão e vai querer conquistar usando o poder do seu Rinnegan Dourado Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar Rinnegan Dourado, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Em 3 e 2 e 1 super 1, conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega divertido Sasuke, me desculpa Demorou, hein, filho Olha, desculpa ter colocado em cima da casa, tá? Hum, pera Em cima da minha casa A Sakura vai me matar Mas pelo menos a gente tava em outra dimensão, entendeu, né, papai? Hum, tava em outra dimensão, é? Isso acontece, sabe, quando a gente viaja em dimensão Cai um raio em casa, acontece acidentes, papai Você tem sorte que eu tô com muita fome e muito cansado, senão eu ia acabar com você Mas faz anos que você não veio pra cá, né? Dois anos por aí, né? Não, mas pra vocês seja o quê? Dois dias? Uma hora É, até, não basta muito tempo É Tá, eu vou falar com o Naruto e reportar essas coisas Ai, ai, eu me sinto tão mais velho que vocês Já compra um produto hidratante lá pra você Tá me chamando que meu cabelo não tá hidratado? Não, tô falando a pele Tá falando que minha pele não tá hidratada? Não, tá super, senão tá pálido, tá ligado? Hum, deixa eu ir então, tchau Pega lá os produtos do Orochimaru Tá Do Orochimaru Tá, vamos lá, Nazu Eu preciso agora treinar meus poderes Você viu que, tipo, assim, eu posso até ser bom com essa coisa do portal e tudo mais, né? Mas minha força física e habilidades de ninja não são boas Não, não se preocupe, Trevor, você tem um ótimo amigo que vai te treinar pra isso Ótimo amigo, é? Quem é um ótimo amigo? Ah, eu! Ah, tá, então vamos treinar? Vamos, não esquece que minha família é muito habilidosca com essas coisas Verdade, né? Vocês são silenciosos, né? É, vamos lá, eu vou te treinar Ah O que foi isso que tá tudo destruído aqui? Hum Ah Que vergonha, uma pessoa que não é Uchiha sendo Hokage Isso é inadmissível O que? Você, por acaso, é Madara? Olá, e você quem é? Eu? Sou Uzumaki Naruto, o Hokage da vila de Konoha Que vergonha, um Uzumaki, um cantão insignificante sendo Hokage E por acaso posso saber por que você está usando roupa de Hokage? Hum, porque eu sou o único e primeiro Hokage O único e primeiro Hokage? Isso não pode ser, isso tá errado Hum, bom, uma pessoa me mostrou o caminho até esse universo E me abriu muito a mente sobre esses novos universos que eu tenho pra conquistar Então você não é daqui, não é? Hum, não, mas com a ajuda do meu e Negan Dourado Todas as coisas vão mudar a partir de hoje, Naruto Isso não faz sentido nenhum, você usou os poderes dele Quem mandou ele visitar o meu mundo? Ah, Madara, não importa o mundo, você é sempre uma cobra, não é? Hum, bom, que fique o aviso Eu começarei um universo, um multiverso cheio de uti Antes vai ter que passar por mim Desapareceu? Onde que ele está? E o que a gente vai fazer agora? E assim Naruto questiona sobre sua sanidade Esqueceu seu remédio em casa Como assim? Tente me atacar? Oxi Hum, bom, você acha que nunca conseguiria encostar em mim? Não, olha, eu tenho Sharingan, você sabe que eu tenho habilidades muito além do ninja normal, né? Vocês confiam muito nesses olhos aí Eu uso o passo, seu rateiro E você mal consegue acompanhar os meus movimentos Até mesmo com o seu Sharingan O que é isso? Hum Como que você... Como que você foi parar aí? Eu começo a me locomover em uma velocidade Que você não consegue enxergar O que? Isso é uma técnica da sua família, é? Sim, eles são muitos sorrateiros Que incrível Nem sabe onde eu estou, né Eu estou visível já, faz muito tempo Sério? Você se move de um jeito que eu não consigo ver? Não, mas eu estou paradinho Pera, você está visível já? Aham Onde você está? Olha para casa do Naruto Você nem conseguiu me enxergar Qualquer um pode aprender essa habilidade? Bom, sim, com muito treinamento sim Eu posso tentar fazer, né? Tá, você vai ter que acompanhar os mesmos passos que eu, tá bom? Você não vai me atacar, né? Vou Tá, vamos lá, de novo, vamos lá Faz as mãos assim Uhum E você começa a andar nessa velocidade, vai Entendi Entendo Entendo Mais rápido Ai, calma, calma De novo De novo De novo Estou invisível Olha, eu estou invisível, né? Nossa, eu estou invisível Não estou invisível, né? Na verdade não está, não Fiz errado? Fez muito errado, de novo Tá, vai, 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 de novo, então Concentra Concentra Começa a andar na velocidade que eu estou andando Tá, andando, andando Sorrateiramente Incompetível Mas Agora eu vou ensinar você a fazer meio que uma ilusões no seu próprio corpo Ilusões no meu corpo? É, você vai se mover tão rápido que é parecer que você está fazendo vários clones da sombra, mas na verdade são só ilusões Quero só ver, hein? Tá, depois eu vou te ensinar algumas técnicas Tá, eu faço salada de batata O que tal uma alcatra? Eu podia... Por que ninguém gosta disso? Tá, eu posso fazer isso aqui também Quem que é? Deve ser coisa pro meu pai, né? Oi, Trevor Oi! Por acaso o seu pai está aí? Na verdade, não Ele saiu Mas o que você quer com o meu pai? Eu precisaria falar urgentemente com ele Mas o que? O que aconteceu? Eu já... Então, eu trouxe ele de volta, sabe, né? Você estava feliz que eu trouxe ele de volta e tudo mais, né? É, exatamente, eu sei Mas eu preciso falar com ele porque aconteceu uma coisa muito estranha hoje aqui na vila Como assim? Bom, eu não sei se eu devia contar pra você, Trevor Mas tem a ver com você também Eu? Por que eu? Você sabe, né? Bom, você viajou pra um certo lugar, por acaso, onde tinha um tal de Madara Mas como você sabe, o meu pai contou? Ele é brincalhão, né? Não, seu pai não contou, Trevor Como assim, não foi meu pai? Assim que eu cheguei hoje pra trabalhar no meu escritório Eu vi uma coisa muito estranha E quando, de repente, eu olhei lá pra dentro do meu escritório Estava lá ele Sentado com o manto de Hokage Madara, Uchiha O que? Ele apareceu? Sim Ele seguiu eu? Um Hokage e Uchiha Hã? E ele seguiu... Pera, ele me seguiu? Foi isso que ele me falou Que depois que você viajou pro tempo dele Pra aquela dimensão Ele seguiu o seu rastro Mas como é que ele conseguiu isso? Eu precisava falar com o seu pai urgente Nós temos um problema agora aqui Mas como ele conseguiu fazer isso? Eu não faço a mínima ideia É isso que eu quero investigar Ele seguiu a gente É tão ferrado Ai, 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 ai Sim, ele está utilizando o renegão dourado Pra viagem no tempo E dimensões O que a gente vai fazer agora? Temos que falar com o meu pai Urgentemente, pega as coisas Deixa eu pegar as minhas coisas Sim, vamos, vamos logo Tchau Tchau Tchau